E olha, a Polícia Militar apreendeu um veículo com carga de contrabando de cigarros durante a Operação Tiradentes deste ano, tá? Inclusive, a Polícia tá em campo realizando várias operações, não só a Polícia Militar, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, né? Realizando essa mega-operação Tiradentes. Nós tivemos a Operação Páscoa, agora a Operação Tiradentes. E com certeza, na segunda-feira, nós vamos trazer todos os resultados sobre essas operações que estão acontecendo aqui na nossa região. Vamos até Campo Grande, então, porque o Eduardo Suede tem as informações. Bom dia, Rodrigo, e bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, juntamente com a equipe do BOPE de Ponta Poranda, a Polícia Militar Rodoviária, apreendeu na manhã desta quarta-feira um veículo com uma carga contrabandeada de cigarros durante a Operação Tiradentes 2022. Os militares realizavam uma fiscalização de trânsito na MS-164 quando um veículo Gol da cor prata de Rio Verde tentou fugir da abordagem e adentrou a uma plantação. Durante a vistoria no automóvel, foram localizados cerca de 750 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga ilícita e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal, sendo um prejuízo do crime estimado em R$ 47.500,00, Rodrigo. Obrigado. Obrigado.